É nóis cachorro, tamo gravando? Tamo gravando Avenida 23 de Maio, conhecido como Corredor Norte Sul Vamos fazer um videozinho editado, mais um daqueles Pra postar sei lá eu quando É, mostrando pra vocês um pouco da rotina do motofretista Do motoboy, banditeira daquele jeito Será que ele aguenta com o motoboy? Eu acho que ele não aguenta, eu acho, só acho, né? Quando o trânsito abre ele acelera, mas quando o negócio diminui É nóis, é nóis Ó, se liga nesse aí com o bagulho de plástico e punch Vai vendo, vamos passar ele também Será que ele deixa? Deixa nada, mó cu de burro Vamos catar o túnel ali embaixo ali É o radar Tamo com alguns trampinhos aqui, né mano? Vamos fazer um videozinho cortado aos pedaços Dá trabalho pra fazer Põe exclusivo aí, minha filha Sai da frente, filha da puta Não sabe em que faixa que fica Túnel do Ayrton Sena Tamo com uma entreguinha aqui na... No Itahim Bibi Bibi Tamo com uma outra entreguinha ali em Santo Amaro Na Vila Olímpia E tamo com uma retirada de material Lá na chácara Santo Antônio, Santo Amaro Mas lá embaixo, fundão E aí amigão, ajuda a nós Ajuda a nós, ajuda a nós Tô querendo passar Tamo cheio das entregas Quando a gente tá cheio das entregas A pressa é inevitável, amiguinho Só que é o seguinte Você é um cara que não dá passagem nem fodendo, né? Vai ter que esperar o túnel inteiro pra dar passagem Vamos, filho Ajuda a nós aí, mano Ainda sou errado Aí, ó Não dá pra dar passagem? Olha o que o arrombado faz Ele acelera mais, ó Só quero passar, mano É só isso Quer ficar brabinho Vai tomar no seu cu Agora ele vai vindo e falar um monte de bosta Quer ver? Vai encher o saco de outro Vai encher o cu de nervo, mano Não pode nem pedir passagem pros caras Olha lá, quer ver? Ele vem aqui do lado e vem falar merda Cadê ele? Vai tomar no seu cu Vai Se fuder, vai Né? Esta é a rua Tabapuã Certo? Região nobre aí de São Paulo Aí, a gente vai ali, ó No número 422 Aí, aquele dia Eu fiz o videozinho, né? Das sacolas bonitas O vídeo se chama Sacolas Bonitas Tem poucos dias atrás aí Né? E... Na medida do possível Tá sendo bem aceito Aí, hoje eu vou mostrar pra vocês o inverso, né? Quando pensam no motoca, né? Se liga aqui, ó Ó Vamos entrar no prédio Ó Uma F800 Opa Isso aí Beleza, mano? Legal? Belezinha? Valeu Ó Ó Vagas para motos externas Você chega aqui, ó Certo? Sem fazer arruaça, né? Truta Pronto Você tem sua vaguinha de motoca aí dentro do prédio, truta Né? E geralmente eu chego aqui, mano Eu sempre faço entrega nesse lugar aqui Eu chego aqui Sempre tem vaga Às vezes tem 4, 5 motos aí Hoje tá vazio Ó que firmeza Tá vendo? Se todo prédio tivesse uma dessa Não precisava nem de bolsão na rua É isso aí, então Vamos aí, tio Aí, ó Que firmeza que é Se fosse um monte de sacola É um envelopinho só, né? Um envelopinho desses aqui, ó Certo? Vou mostrar aqui, ó Envelopinho desse pra entregar Mas se fosse um monte de sacola Igual no outro vídeo Né? Eu já estaria dentro do estacionamento Dentro do prédio, praticamente, né? Ia ser muito mais suave Eu falar nisso Vamos olhar o endereço Que nós vamos aqui, né? Eu sou um cara de memória ruim Então eu faço isso Cardoso de Melo, 166 Então eu vou marcar aqui 166C Melo Estamos sem GPS, né? Voltamos pro tempo Voltamos aos anos 90 É, né, mano? Então, velho O que que eu queria falar, né? Aí, ó Estacionamentozinho Suave Existe uma outra coisa também, né, cara? Sabe por que? Muito prédio hoje em dia Antigamente existiam Alguns outros prédios Que tinham O bolsão de motos, né? E que hoje em dia Não tem mais Dentro do prédio, né? Por quê? Por que que isso acontecia, né? Porque os motocas A rua assava Dentro do estacionamento Do prédio, né? Olha aí, firmeza? Né? Tô aqui gravando o vídeo aqui Que outro dia Eu tive que arrastar Um monte de moto Pro lado e encaixar o meu Hoje eu fui num prédio ali Que tinha uma vaga Dentro do prédio, né, mano? Aí os cara Aí tava falando, né? Antigamente Tinha uns lugares Nos prédios Que tinha estacionamento De moto, não tinha? O que que os cara fazia? Os cara a rua assava Lá dentro Lá dava grau Dentro do estacionamento Né? Isso acontece mesmo Aí os cara Vai e arranca O estacionamento Das motos Eu paro num prédio Na faria linda Que os cara Direto e reto Ficou bagunçando lá Né? Daqui uns dias Os cara vai e arranca Vai lá e proíbe Vai lá e proíbe Já era Aí vai ter que parar na rua Desse jeito É Tá vendo? Pra vocês ver Que eu não tô contando Lerota Não tô contando Mentira, mano Né? Então quando tem Né? Quando a gente tem Esses espaços De 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 uso comum Né? De uso coletivo Do motofretista A gente tem que preservar Né, mano? Então aí, ó Lá tem O cara Tem Tem estacionamento Das motocas Não tem? Tem Só que os cara Vai lá Arruaça Aí Aí é foda Né, mano? A Avenida Santo Amaro Tem que ser assim É faixa Do busão Né? Venha, cuzão Aí nós andamos Se não Bico-osso Como é que tá Ele acha que ele é melhor Do que eu Ele não pode me passar Ah, se fuder Vai Tomar no cu Viu, mano Né? É proibido ter pressa É proibido ter Andar cheio de trampo Porque senão você deixa o rodar preso Magoado Até que enfia uma brechinha de corredor nessa porra Cardoso de Mello Ela é por aqui, ó Vamos sair por aqui assim Então, acho que Eu acho que ela é essa aqui, ó Só que tá sem nome Sem placa de rua É... Vamos entrar aqui É, eu acho que a Cardoso de Mello é uma paralela Aqui de trás Eu sempre confundo Cardoso de Mello com Gomes de Carvalho, né? Cardoso É nessa que nós vamos Cardoso de Mello E não na Gomes de Carvalho Cardoso de Mello 510 a 382 Nós vamos no 166 Então é pra cima Primeira, mano Da hora Ó, se liga ali, tio Caralho, só tem Ó, só tem carro das antigas ali Ele tá vendendo Olha só, mano Que bagulho da hora, tio Será que o cara deixa dar uma filmada, mano? Olha que da hora, tio Que bem louco É uma... Tem uma Porsche Tem uma Vespa Tem a vovó ali, ó A Fordinha 29 Caralho, que bem louco, mano O cara, acho que ele nem liga Ele nem dá atenção mais E temos um Bel Air Bel Air Caralho, hein? Tem uma Brasília Caralho, hein? Só os carros Zica, mano Que bem louco, velho É uma oficina de restauração ali De carros ali Chapado, velho É, moleque 170 158 Não tem 166 É isso mesmo? Eu olhei certo Memória do motocavlog É só uma vaga lembrança É, tá fudendo todo mundo Doutor Cardoso de Melo 166 Sétimo andar Aqui é 158 Ali é 155 Deixa eu te falar Tô com uma entrega sua Aqui na rua Gomes Na Cardoso de Melo, né? Que é da... Não, não consigo ler esse nome É É os... É os Vort Nossa senhora Tá, então Você não quer confirmar o endereço pra mim? Porque eu não tô achando o número Você deram o número 166 Não tem esse número nessa rua Tá, você me liga? Tá bom, então Tô esperando Tchau Ah Então comeram um número daqui Então É... Não é 166 É 166 Aí ela ficou com medo de escrever Porque é o número da besta É, aí virou o número do besta aqui, né? Acho que ela ficou tão constrangida Que ela nem coragem de me ligar Ela teve Fez cagada, né? Sabe o que que é? O mais da hora O número é pra lá A rua é contramão, né? Vamos ter que Dar a volta Quando é assim Pessoa devia pagar mais um endereço, né? Paga Ui, caralho Nossa, as BM, mano Vai vendo, hein? Ah, vamos chamar no Gattations aqui, ó Sim E aí é o que? BMW, né? Tem uma agência de BMW ali Só que até aqui você vai trombar várias 1766 1750 1730 Subir mais 1686 1666 1666 É aqui E é aqui que não vai parar também Não é proibido o moto mesmo E é aqui que não vai parar Tantã Ó Tu estão das rodas brancas Pra manter as rodas sempre brancas É Deve ser um negócio meio difícil, cara É Entreguinha feita, cachorro Agora não vai pra lá de novo Ô, não, mano Dá pra ir por aqui por baixo Não dá não Não dá Vai ter que atravessar a berrine É, só se for pela berrine, né? É Pode ser uma opção, hein? Já é Nenhuma das As duas é tudo ruim de andar mesmo A Santa Mara é ruim A berrine é ruim de andar Vamos por baixo pra berrine Então vamos Quebrar essa daqui Como quem não quer nada Esses caras aqui uma vez Prendeu meu documento De uma bia que eu tinha Bem aí de baixo É onde tá essa base Olha os caras Olha os caras BN Como tá suave, moleque Tá chique, hein? Tá teta, hein? E aí, Vim? Você vai pra lá? Pelo jeito vai, né? Vamos lá Tomar no seu cu Aí, ó Tá aí um tipo de coisa Que não se deve fazer Nunca Andar Com a jaqueta aberta, irmão De jeito que esse mano Tá andando aí Tá ligado? Tipo, se ele passa do lado De um caminhão, mano Perigoso ele enroscar no caminhão E parar debaixo dele Nunca faça isso, mano Ou você arranca a jaqueta Ou você fecha ela Vamos passar aqui de quebradinha Como quem não quer nada Tinha que entrar aqui E a placa tá dobrada Mas a rua é essa E aí, vamos pela contramão? Ou não vamos? Que número que é? 119 Ah, vamos pela contramão Foda-se Por que a rua é uma rua morta Essa tem que ser contramão? Fala pra mim 119 É ali, ó Olha o que temos Na casa do cara Onde a gente veio É aqui Se liga na nave Beleza Vem retirar o material Da Foxcar Foxcar? É Me deram esse endereço, né? Quer ver? Souza Nochesi Nochesi 119 Diego Mas falou o que quer? Tem aqui a amostra A amostra, beleza? Beleza Peraí Só um minuto Cara, é muito louco, hein? Cara, tem logo um mustangão Na garagem Tá todo empoeirado Coitado É isso aí Mustangão Muito louco O Mustang tá todo original, hein? Esqueci de perguntar pra ele Que Mustang é aquele? Bem, pelo menos ele permitiu A gente filmar, né? Fizemos a nossa Última entrega Rapaziada Última entrega não A última foi uma retirada, né? De uma peça Que isso, cachorrada? Isso é mais Uma pequena amostra Do que é o trabalho Do motoca Do motoboy Não só do motoca vlog, né, mano? Esse é o trabalho Do motoca, mano É claro que existem Vários outros tipos De trabalho, né? De motoboy Que entregam Vários outros tipos De coisa, né? Mas da minha parte É isso aí, mano Não sei se é isso Que vocês queriam ver Né, meu? Tentei pra mostrar Um pouco mais Do nosso dia a dia Algumas opiniões Alguns fatos E é isso, mano Vambora Agora, vambora Voltar pra base Tamo junto, cachorro Até o próximo vídeo, então Tchau!